Sim galera, quando a camisa é dada passe, vocês tem que usar uma lixa 0100 para assentar quando vem da refeite. Aí limpa a bichinha Aí a gente bota um óleo novo aqui Aqui para lubrificar a camisa Bota um óleo para a fuga Passa o dedo para espalhar Feito isso a gente vai botar o sandal no pistão Agora no pistão aqui No pistão aqui No pistão Eu vou botar outro vídeo aqui Que esse aqui eu vou ter que dar um zoom aqui no pistão Filmar no modo macro para pegar bem direitinho Vou filmar no modo macro colocando o sandal no pistão No próximo vídeo Pronto a camisa já tá lixadinha Já tá com Olha aqui ó Agora vamos botar o sandal no pistão Laninha vai rasgar ali o saco do pistão O saco do pistão não Dos anel E eu vou Eu vou botar Vocês vão ver no próximo vídeo Vou emendar esse vídeo no outro Para vocês verem Com Tem um editor chamado Sony Vegas 11 para 11 Vou ver se dá para botar Emendar o bichinho no outro vídeo Esse pistão aqui ó Esse pistão aqui ó Esse pistão aqui ó Essa parte que tem a setinha É para vocês botar ela voltada para o lado do Do escapamento assim Mas vamos para o próximo vídeo E aí